É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Giga, é mandelão né pai, é mandelão né pai, é o DJ Giga Se você, você tem um amiguinha, pode vir que a hora é essa A hora é essa, a hora é essa Tá rana, sá rana sua colega Vai amor, vem amor, bota amor Empurra amor, vai amor, vem amor Bota, bota, bota... Se você tem um amiguinha pode vir que a hora é essa A hora é essa A hora é essa Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota Bota, 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 b